Oi, galera! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas do Sistema Labo de Movimento. E a gente vai continuar com a categoria Expressividade, ok? Labo descobriu, em meio aos seus estudos, que todo movimento é gerado por um impulso interno que faz emergir os esforços. Sendo assim, toda a ação corporal é a projeção de um impulso interno. Então, um pouco confuso, mas eu vou explicar. Quando a gente pensa em esforço, falando do Sistema Labo, a gente não pensa necessariamente em fazer força. Não tem a ver com movimentos que você precisa fazer força, um movimento firme, não tem a ver com isso. O esforço, na verdade, são os aspectos internos desses impulsos, que podem ser intelectual, emocional ou físico. Ou seja, todo movimento, ele precisa, primeiro, acontecer aqui dentro, né? Eu preciso ter um impulso interno para aí eu fazer uma projeção externa, que é o movimento, que é essa ação corporal. E esse impulso interno, ele tem que vir de forma intelectual, emocional ou física. Então, um exemplo de intelectual. Eu penso que eu quero um movimento expressivo que traga a intenção de que alguém esteja me puxando. Então, eu crio esse movimento de alguém me puxando. É um impulso intelectual, né? Eu pensei sobre, eu criei em cima desse meu pensamento. Emocional. Eu posso estar escutando uma música que gera alguma emoção aqui dentro e aí eu quero colocar para fora em forma de movimento, em forma de expressividade. Eu posso estar sentindo alguma coisa, raiva, medo, e aí eu quero colocar para fora em forma de movimento. E isso não só pensando em movimentos expressivos, né? Artísticos. No dia a dia mesmo é assim, né? A gente consegue perceber. Se a gente está muito ansioso, a gente está tendo um impulso interno e está projetando isso, né? Em um movimento externo. E como é esse movimento? O tempo todo a gente está nesses impulsos internos que geram movimento. E físico, né? Se eu sinto uma dor na minha barriga, automaticamente eu já coloco a mão, eu faço uma expressão diferente. Isso tudo é movimento, tá? Então, Laban pensa sobre isso, tá? Que todo movimento precisa acontecer a partir de um impulso interno. É impossível que um movimento aconteça sem ter um movimento interno acontecendo, sem ter um objetivo intelectual, emocional ou físico mesmo, ok? Ele fala uma fala bem interessante que eu marquei aqui para eu ler para vocês. Esforço é a pulsão resultante das atitudes internas que ativam o movimento, imprimindo-lhes variadas e excessivas qualidades, tá? E aí a gente vai entrar nessas questões de qualidades expressivas. Aqui nessa frase ele diz exatamente isso, que todo movimento acontece a partir de um impulso interno. E, de acordo com esse impulso, eu vou ter um movimento ou uma qualidade expressiva diferente, tá? Nessa categoria de excessividade, a gente tem quatro fatores. Fator peso, fator tempo, fator espaço e fator fluente, ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre dois fatores e no próximo eu falo sobre os outros dois para não ficar muito grande, ok? Primeiro a gente vai começar pelo fator peso. O fator peso, ele indica o que do movimento, que vocês já vão entender mais para frente. A intenção do sujeito no espaço, revela sensações a partir do movimento, trabalha com resistência e traz essa sensação de peso ou de ausência de peso. As qualidades expressivas do fator peso é o peso firme ou o peso leve, ok? Quando a gente pensa em peso, a gente sempre acaba pensando em movimentos que me levam para baixo, né? Ou está segurando alguma coisa pesada, ou está tentando empurrar alguma coisa. E sim, peso também tem a ver com isso. Mas uma coisa muito interessante da gente pensar é que a todo momento a gente está numa resistência de peso com a gravidade. Então, por exemplo, para eu levantar o meu braço, eu estou utilizando um peso. Mesmo que seja um peso que, ao meu ver, é insignificante, não me traz nenhuma resistência, né? Porque é um peso leve. É um peso. Então, o tempo todo a gente está nos movimentando com um pouco de peso, ok? E esse peso, ele pode ser leve ou pode ser firme. E aí a gente vai começar pelo peso firme, que é o que a gente já está acostumado. O peso firme é quando eu penso que eu estou em resistência com alguma coisa. Ou eu estou em resistência, ou algo está resistindo ao meu movimento. Então, por exemplo, se eu vou empurrar alguma coisa que é muito pesada, ou eu não consigo empurrar e eu faço toda a minha força lá nesse objeto, ou eu consigo empurrar, só que com muito, muito esforço, né? Vamos dizer assim, porque é muito difícil eu conseguir empurrar isso. Então, peso firme, a gente vai trabalhar esses movimentos de resistência. Não necessariamente eu preciso estar fisicamente empurrando algo de verdade para trazer essa sensação de peso, ok? Tem como eu trazer essa sensação de peso apenas sendo a consciência do que é essa sensação de peso. Quando a gente faz esses exercícios em sala, muita gente não consegue ter essa noção, né? Por isso que às vezes a gente pede para vocês, tenta empurrar a parede, tenta perceber como é difícil, né? Impossível empurrar uma parede. Como os seus tônus musculares, então, como o seu corpo reage a essa resistência. O quão forte você tem que ser, quanta força você tem que colocar para conseguir, ao menos, tentar empurrar essa parede. Então, quando a gente pensa nesses movimentos, né? Que tem essa resistência do peso firme, o seu corpo todo tem que responder de acordo com isso. Você tem que tremer, tem que suar, o rosto ficar vermelho. Você realmente tem que sentir esse peso. Se você realmente sente esse peso, essa resistência, o seu corpo responde. Você fica até se sentindo tenso, né? Sente depois um... dores, onde você tentou empurrar, né? Onde você forçou os seus tônus musculares. Então, quando a gente trabalha com peso, né? Peso firme, não necessariamente a gente precisa ter um peso para conseguir fazer. Ok? E aí, a gente tem o peso leve. O peso leve é o que eu não tenho resistência, né? Então, movimentos que eu não tenho resistência. É como se eu estivesse flutuando por aí, ou com uma pena pincelando o espaço. É muito leve, é muito sutil, é muito harmônico esse movimento, né? Porque eu não tenho resistência alguma. Então, essas são as duas qualidades expressivas, tá? Desse fator peso. Peso firme, peso leve. Lembrando que a todo momento a gente está numa resistência de peso contra a gravidade. Mesmo que a gente não torne isso consciente. Ok? Próxima categoria, espaço. A categoria espaço. Diz o onde do movimento. Tem a atenção do sujeito ao espaço. Revela o pensamento a partir do movimento. Indica a direção. E tem uma sensação de expansão desse meu movimento. E as qualidades expressivas desse fator espaço é o movimento direto ou unifoco e o movimento indireto ou multifoco, tá? Indireto ou unifoco é o movimento que eu tenho apenas um objetivo. Eu sou direta com aquele movimento. Então, por exemplo, se eu vou abrir uma porta. É um movimento direto, unifoco. Eu só tenho um objetivo ali, né? Eu vou, abro essa porta. Eu vou, pego um livro que está ali. Então, são movimentos que são retos. Movimentos que têm apenas uma direção a se seguir. Ok? Um movimento indireto ou... Ou, esqueci a palavra, multifoco. Então, eu tenho mais do que um objetivo, digamos assim. Se eu vou... Se eu não tenho um livro específico já em mente que eu vou pegar, eu vou escolher que livro eu vou pegar. E aí, eu acho. Então, o movimento aqui, ele não tem uma direção específica. Que eu posso fazer de várias formas, né? Se eu estou pensando, por exemplo, em bater corda. É um movimento que não é direto, né? Ele é redondo, na verdade. Então, ele não tem um foco específico. A não ser que eu bato uma figuinha. Aí, talvez seja um movimento direto. Então, todo movimento que é multifoco ou indireto. Então, são movimentos que eu não tenho apenas um lugar para ir, né? Eu posso ir de várias formas. Eu posso me soltar um pouco mais. Ok? Esses são os movimentos do fator espaço. Tá? Que tem a ver com essa tensão do sujeito no espaço. Como ele vai fazer isso? De que forma? Seguindo que caminho? Um caminho direto? Um caminho direto? E aí, que movimentos são possíveis de se criar, né? A partir desse pensamento. Ok? Como está um pouquinho grande esse vídeo, então eu vou falar sobre os outros dois fatores no próximo vídeo, tá? E aí, a gente finaliza o sistema lábio de movimento. É isso. Qualquer dúvida, é só vocês me mandarem no privado ou mandem aqui mesmo como um comentário. Ou manda na WhatsApp da escola. Tem várias formas de entrar em contato com a gente, tá? Não fiquem com dúvidas. Perguntem mesmo, tá, galera? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.